Fala pessoal, hoje nós vamos fugir do Barry que virou a tristeza aqui ó, do Divertidamente 2. Olha ela ali já com o cacete, então vamos subir essa escada aqui já pra fugir dela. Vamos pular por aqui ó, nossa olha, a gente fugiu desse Onitron aqui no vídeo passado. Se você não assistiu, tá aí no canal cara, é só se inscrever e ver ó, a Onitron ali que a gente fugiu. Agora ela tá bem perto da gente, mas vamos fugir dos dois juntos, do Barry e dela. Pulamos por aqui, subimos aqui ó, agora tem que apertar um botão, deixa eu ver. Tem a raiva, olha só, aqui a gente nem precisa pular muito não ó, tem a raiva aqui pra, não é a raiva aqui né, é a raiva? Eu acho que é o raiva, pra impedir a nossa queda aqui ó, vamos pular aqui. Nossa, achei que a Onitron ia pegar a gente ó, ela já viu a gente aqui, então a gente tem que vir aqui, apertar e sair correndo. Ela tá bem aqui. Ih, pegou nós! Como assim cara? Eu tava muito mais rápido do que ela. Mas agora que a gente apertou o botão, fica mais fácil de sair correndo. Vamos ver aqui ó, ela tá muito longe cara, ela nunca vai conseguir pegar a gente aqui. É bem tranquilinho, a gente tem que só subir essa escada aqui, passar esse corredor. E é isso ó, pular aqui ó, pulando aqui a gente já sobe aqui. E aqui ó, mais uma vez, a gente tem que pular aqui. Ui, quase que eu caio hein, faltou pouco. Mas temos que subir aqui ó, e pá, conseguimos. Entramos na tubulação e é roxa agora. Nossa, esse banheiro é rosa. Quem já viu um banheiro rosa de verdade? Uai, só tem os vazinhos aqui pra fazer o número 1 e não o número 2? Que esquisito esse banheiro cara. Mas vamos cavar aqui, vamos sair desse banheiro logo. Nossa, vim pra lava. Ó que sem graça, ó. Subimos na madeira, estávamos muito tranquilo. Sem muito estresse. Vamos subir por aqui. Tá muito fácil esse barry aqui ó. Ah, nem dá pra pular, nem precisa pular aqui ó. Vamos subir aqui, então, entrar na boca da caveira. Que é tenebroso hein. Quem já sabe o que vem por trás? Pula aqui, pula aqui, pula... Ih, perdemos. Como assim? Fiquei muito, muito nervoso eu acho. Perdemos de novo? Como assim cara? Essa daqui eu passo direto sempre. Ah tá, eu tô pulando antes eu acho. Certeza, certeza absoluta. Vamos prestar bem atenção. Pulou. Vamos prestar. Pulou. Pulou. E pulou. Pronto, passamos. Agora esperar aqui. Ih, ela tá parada lá. Ela nem vai andar. Será que não? Vamos ficar bem aqui ó. Sabia. Ah, ela nem anda, ela só pula. Tá muito easy esse daqui, muito easy. Vamos subir essa escada aqui. Cadê o gladiador? Ah, ele tá ali. O gladiador tem. Então vamos subir aqui e vamos apertar aqui ó. Apertamos. Ai, ficamos presos. Quase que eu fiquei preso aqui. Ah, ele ficou preso. Como assim cara? Nossa, que gladiador feio. Que gladiador feio. Subindo sangue ali. Mas como eu acho que a gente já apertou. Vamos só dar uma lorota nele aqui ó. Tá, a gente já apertou. Espero que ele não me pegue aqui. Não, não vai pegar. Não vai pegar bicho. Sai daqui bicho feio. Você não vai me pegar. Vamos subir essa escada aqui. Pronto. Vamos pular aqui ó. Tem um super pulo aqui nessa escada. Pou. Aí, conseguimos de primeira. Vamos subir aqui ó. Agora o elevador. Vamos subir no elevador. Pronto pessoal. Já subimos o elevador. E tem aqui uma máquina de refrigerante. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui ó. Pra ganhar velocidade né gente. Pulamos aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir passar aqui de primeira. Eu sempre me bato nesse daqui ó. Mas eu acho que agora vai ser tranquilo. Será? Ui, quase que eu fui. Quase que eu fui de novo. Ah, tá sendo tranquilo. Até agora tá sendo tranquilo. Pronto. Agora vamos subir aqui essa escada de novo. Muitas escadas. Mais uma. Eu quero ganhar aquele robôzão lá. Ah, sala de armazenamento. Vamos ver. Essa escada aqui eu sempre demoro pra pegar ó. Aqui ó. Vamos deixar a escada bem aqui. E vamos subir aqui ó. Ah, foi bem tranquilo essa hein. Foi bem tranquilo. Conseguimos bem de primeira. Aqui ó o vento ó. A gente tem que ir pulando. Pro vento não pegar a gente. Vamos pulando aqui. Vamos pulando aqui. Mais uma vez. Pulamos. Agora tem que subir mais uma escada. Mas subimos aqui na tubulação. Vamos ver o que nos espera aqui ó. É o vento de novo. Mais um vento. Ah, esse tá complicadinho. Eu sempre me perco nesse daqui. Vocês podem ver nos vídeos passados aí. Que eu sempre me atrapalho. É bem nessa parte aí mesmo. Pulei um. Pulei outro. Pulei outro. Pulei outro. Pulei outro. E pulei outro. Daí vem. Pulei. 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 E pulei. Consegui. Foi de segunda essa hein. Foi de segunda. Melhor do que os últimos. Vamos esperar bater aqui no chão. Aqui ó. De primeira. Nossa. Certinho cara. Certinho. Agora vamos pular aqui. Vamos ver. Ah. Cozinha né. Nossa cara. Eles estão sangrando. Uma panela louca nele. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui ó. Ih. Ele pegou a gente já. Tacou um tomate. Tacou um tomate. Mas vamos pegar aqui. Ih. Tacou uma sopa verde. Vamos já pular aqui. Ah. Tacou um espinafre em nós. É no braço. É no braço. Ah. Tem que tacar no braço dele. Nossa. Minha mira tá muito ruim. É no braço direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo? Eu não sei qual que é esse braço. Nossa. Ele tacou um. Um. Uma berinjela. Um abacaxi. Eu que ataquei um abacaxi nele. Agora não é mais no braço parece. Olha. Ele desvia cara. Da mesa. Nossa. Esse foi difícil hein. Tá maluco. Quase que eu perco dele. Olha pessoal. Chegamos numa rampa super maneira aqui. Ih. Não. Não vai dar certo. Tenho que restaurar ele aqui ó. Senão. Não vai dar certo. Reiniciar a personagem. Eu pulei cara. É só pra vir reto aqui ó. E deixar ele fazer o trabalho. Vamos lá. Oh. Vamos pular. Puf. Desceu uma rampa. Agora eu tenho que chegar aqui. E mais uma escada. Parece que a gente saiu lá de cima pra subir de novo cara. Porque a gente entrou no subsolo no banheiro né. Bem esquisito isso. Porque ele já não fica lá em cima. Mas vamos nessa. Temos que apertar aqui ó. Conseguimos um. Agora vai o próximo. Outro. Foi dois já. Agora mais um. Ui. Quase que foi nessa. Mais um aqui. Ai. Será? Ah. No último cara. No último. Como assim? Tá. Sempre foca naquele aqui ó. Isso. Foi. Agora estamos chegando naquele que a gente quase se perdeu. Foi. Temos que nos focar. Nesse daqui. Sempre. Aê. Conseguimos. Quase que a gente cai. Mas vamos entrar aqui ó. Pegue as tábuas. Aqui precisa de tábua mesmo. Tá muito longe. Pegar aqui ó. Colocar uma aqui. Passar de boa. Pegar. Passar ela aqui. Já volta a cair no último hein. Uia. Quase. Ai. Quase que eu caio. Agora pega o robôzinho. Olha o robô dela. É uma tristeza mesmo ó. Bem fracote. Bem fracote. Você é robô. Até ela chegar aqui. Acho que eu já tiro metade da vida dela. Metade da vida de um dos canhões dela. Ah. Ela vai me pisar. Ela vai me pisar. Ah. Ela me acertou. Mas aqui ó. Um já foi. Outro já foi. Outro já foi. Ah. Eu tô indo na direção dela. Ah. Eu tô errando. Os tomato. Os tomato. Eu tô errando os tomato. Falta pouco. Falta pouco. Ela tá girando que nem um maluco. E eu não tô vendo que ela tá vindo pra cima de mim. E ela vai me pegar. Ela vai me pegar. Não vai. Falta mais um tiro. Falta só mais um tiro. Conseguimos. Já temos aqui a Pobme. E o Wolveringa. E o azul babão. Ó. É tudo rosa aqui no jogo. Vamos ver se a gente consegue pular. Ó. A gente parece que tem um super salto. Porque ó. Vai longe o nosso salto aqui ó. Pulamos aqui. Já temos que apertar essa parte aqui. Aqui eu sempre caio. Aqui nas plataformas. Ui. Quase ó. Falei. Aqui nas plataformas. Eu sempre caio. Falei pros seis. Mas ó. Agora. Agora vai ser certo ó. Pulei aqui. Pulei aqui. Na parte mais fácil eu caí. Acho que cara. Eu acho que eu tô com um super pulo. Mas não tá adiantando muito não. Vamos de novo. Aqui. Pulei aqui. Pulei aqui. Agora falta mais uma. Pulei. Isso. Finalmente consegui. Depois de três vezes a gente conseguiu. Tá. A gente já tá aqui naquela parte que a gente tem que apertar o botão. E ela tá bem ali ó. Mas eu vou dar um olhê nela por aqui. E ela é bem rapidinha na verdade. Eu não posso chegar muito perto dela. Senão ela vai me pegar. E eu não tô conseguindo ver o botão. Pegou. Me pegou. Me pegou. Eu devia ter apertado o botão e deixado ela me pegar. Que era mais fácil. Mas tamo aqui. Uma segunda chance. E ela tá longe agora. Cara. Ela consegue me ver muito rápido. Apertei e saí correndo. Será que ela consegue? Eu não tô vendo a escada. Isso. Consegui. Agora é só chegar lá e pular. Acho que ela vem até o final hein. Que ela subiu as escadas ali. Isso. Consegui. Nossa. Ela veio até aqui mesmo. E é tudo rosa ó. E tem uns confetes jogados aqui ó. Então tá. Mas ó. Tem um pirulito ali. Será que aquilo é... Olha o gudão doce cair. Meu Deus. Cair. Agora ela vem de novo. Ela vem de novo. Ela tá implacável cara. Implacável. Essa princesinha aqui. Ela tá querendo que a gente fique preso pra sempre. Mas eu não vou deixar. Ó. Tem um espaço aqui ó. Nos outros jogos que a gente jogou do Barry. Não tinha. Por isso que eu tô me debatendo aqui pra pular. Mas pulei. Caí de novo. Ó quanto pirulito. Eu acho que a gente vai ficar dentro dessa cela aqui daqui a pouco. Porque impossível cara. Impossível pular aqui. Bom gente. A gente conseguiu aqui depois de um tempo. E já estamos na tubulação de novo. E vamos ver pra onde que a gente tá indo. Aqui ó. É um banheiro. Vamos ver onde é a nossa fuga. Aqui não tem nada. Não fizeram nada. Aqui é a nossa fuga. E aqui. Ui. Tem um cheirinho aqui hein. Tá fraco. Mas tem um cheirinho. Quem que foi de vocês aí que veio nesse banheiro? Então tá. A gente já tá cavando aqui ó. Deixa eu ver. Isso. Pulando aqui na lava. Tem que ter lava aqui nessa prisão. E caímos. É ótimo. Vamos pular aqui de novo. E o Wolveringa. E o Iapomine. Tá em todos ó. Tá em todos. Será que a gente vira o Wolveringa da próxima vez? Não sei. Pulando aqui. Pulando aqui. Pulando aqui. E passamos. Ó. Agora a gente vai entrar na boca da caveira. Aqui ó. Você tem que tomar muito cuidado. Porque nem dá pra ver esses espinhos muito de longe. Eu sei porque a gente já fez algumas. Alguns jogos assim né. Ó a bola lá vindo. E a gente vai passar pra aquele lado lá. Não dá pra passar pro segundo. Porque é muito pouco tempo ó. Daqui em um. Dois. Viu. Pronto. Agora a gente vem. Passa por aqui. E espera aqui ó. Ah. Eu acho que dava hein. Acho que dava pra passar ali. Não sei não. Olha o Barry. Duas cabeças. Daí tem um. Cor blocks ali. E o sem cabeça. Eu acho que o Barry roubou dele ali. Aqui ó. Vamos fugir do Barry gladiador. Tem que apertar esse botão aqui. Girar essa alavanca. Será que a gente foge? Nossa. Eles tão rápidos nessa hein. Aqui a gente consegue fugir. Ó. Já deixou de ser rosa. Será que ela parou de seguir a gente? Cara. Eu acho que eu tenho um super pulo hein. Não sei não. Mas eu acho que eu tenho um super pulo. Agora a gente vai subir nesse elevadorzinho aqui ó. Pessoal. A gente chegou aqui no. No negócio de refrigerante. Vamos ver o que a gente. A gente consegue aqui ó. É. Eu acho que eu tenho um super pulo sim. Porque. Tá indo muito rápido cara. Eu pulei adiantado ali. Mesmo com a super velocidade. Eu errei. E eu tô pulando. Como vocês podem ver. Muito em cima. Do fim ali. Será que a gente consegue? Aqui falta mais um pouquinho só. Ai. Sério cara. No fim. Aí ó. Agora vai. Tenho certeza disso. Pula no amarelo. Já me acostumei já. Agora vai. Aí ó. Da parte que a gente. Parou da última vez. Agora é a última hein. Conseguimos. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Eu tô muito rápido aqui ó. Ah. Pronto pessoal. Conseguimos passar aqui ó. Eu soltei um arrotão. Vamos subir essas escadas aqui. Depois de muito tempo. A gente conseguiu passar. Tá. Mas ó. A gente vai pegar a escada cara. E aqui nessa escada aqui. Eu sempre me bato. Vamos ver aqui. Como que a gente vai fazer. Se a gente vai ir rápido nessa. Aí pessoal. Foi de primeira aqui. Que a gente conseguiu. Depois que eu ajeitei bem legal ó. A nossa escada. E ó. Uma ventaninha. A gente tem que ir pulando. Quase que eu caio. Pulando. Senão a gente cai aqui nesses espinhos. Chegamos aqui na escada. Mais uma escada né. Várias escadas. A gente tá subindo. Eu acho. Aquele núcleo. Do subsolo. Não vi que tinha um negócio ali. Aê. Conseguimos. Pulei de novo. Vamos ver. Vamos ver. Mais uma. Aqui. Nossa. Quase que eu caio. Quase que eu caio. Não podia pular tão. Em cima. Aê. Agora só ir reto. Pulamos. Agora a gente tem que fechar as válvulas. Daqui ó. A gente tem que vir. Aqui. Porque daqui. A gente vai direto aqui. E daqui. A gente tem que ir lá. E do outro lado lá. Vamos pular daqui ó. Pronto. Ui. Quase. Agora a gente sobe essas escadas aqui. Tamo quase lá. Aqui cara. Parece que a gente nem vai pegar. Pô. Minimais. Parece que fica tudo normal de novo. Como os outros jogos do Barrel. Não tem mais rosa. Achei que o jogo inteiro ia ser rosa. Pulei aqui. Pulei aqui. Aê. Conseguimos. Entramos na tubulação aqui ó. Vamos sair aonde será? Nessa ventaninha aqui ó. Geralmente é meio de complicado ó. E aqui parece que os buracos são maiores ó. Mas tudo bem. Não. Não tá tudo bem não. Conseguimos uma parte. Agora falta só mais uma. Uma parte pequena. Aê. Conseguimos. Quase que a gente fica no último ali ó. Mas deu certo. Aqui tem que ir de primeira. E esqueci de pular. Aê. Primeirinha. Vamos. Segunda né. Na verdade. Que a primeira eu caí. A cantina do. Do Barry. Ó viu. É o Barry normal. É cara. Agora a gente corre aqui ó. Gary Chef. Será que ele vai atacar o que na gente? Um tomate. Um repolho. Vamos pegar aqui ó. A gente tava correndo na direção dele. Deixa eu virar a câmera. Aí agora. Onde que eu tenho que acertar? No ombro dele? É. No braço ó. Eu tenho que acertar no braço dele. Pra ele parar de me perseguir. Senão nunca mais. Nossa que demora. Aê. Conseguimos ó. Caiu no chão. Explodiu. Agora a gente tem que ir na saída. Deixa eu guardar isso daqui. Na saída ali ó. Daí passa uns lasers. Que eu sei. Já tamo quase no fim hein. Aqui ó. Só deixar cair. Você não pode. Ó. Caímos. Tamo rodando. Opa. Caímos. Agora a gente tem que subir essa escadinha aqui ó. E a saída ó. Agora a gente tem que apertar na saída aqui. Vamos passar esses lasers. A gente sempre tem que focar nesse daqui ó. Aqui. Aqui. Pronto. Falta mais dois. Aqui. Aqui. Agora a gente tem que vir por aqui. Ui. Quase que eu caí lá pra baixo de novo. A gente tem que vir por aqui. Vamos. Ir pra onde? Ah. Usei as tábuas. Vamos ver aqui ó. No último jogo que a gente fez ó. Cara me batia um monte nessas tábuas. Tá aí ó. No canal. Pra vocês assistirem. Aê. Falta só mais uma. Falta eu cair aqui né cara. Mas não. Acho que não. Aê. Conseguimos. Ui. Quase. Agora abre. Cadê meu canhão? Já vamos pegar ele aqui ó. Já de primeira. Ih. Ele não vai andar? Ih. Ele é muito lento? Ou ele não tá andando? Já explodimos uma. Cara ele não quer andar não. Melhor pra nós. Aí ó. Explodimos. Cara esse daqui foi muito fácil. A gente ganhou do robô aqui muito fácil. Mas se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Comenta aqui o que você achou. Comenta sugestões de novos vídeos. E até a próxima. Falou. Tchau. E aí